Música do Ceará, Caixa Cultural Fortaleza, na Avenida Pessoa Anta 287, Praia de Iracema. Vou mostrar esse cartaz que a gente deixa aqui, não é? Já pra mostrar esse cartaz pra você. Aí está, portanto, Futuro e Memória, Música do Ceará. Muito importante. Caixa Cultural Fortaleza, dia 25 do 8, vai ser na sexta-feira que vem, portanto, às 8 horas da noite. E no dia 26, no sábado também, às 20 horas, 8 horas da noite. Muito legal, com Rod Rogério, Davi Duarte, Calela Engar, que está aqui comigo, Edmar Gonçalves, Gilmar Nunes, Tereza Rá, que só tem gente boa aqui, viu? Rogério Franco, que está aqui com a gente também. O Rogério tem mais, meu Deus. O Darloto Moura, meu amigo Darloto, esse daqui apaixonado pelo ferroviário. Darloto Moura. Deve estar feliz da vida, porque o Ferrão está aí, mandando o vídeo. Tem o Aprísio Rocha, Robson Gomes, Luciano Franco e Paulinho Samos. Participação de Pedro Rogério. Que legal. Rapaz, por falar em torcedores do ferroviário, tem uma história...